Amiga, amigo ouvinte, que sua vida se realize na harmonia do perdão e da reconciliação, consolidando a fraternidade pelos laços da paz. Em nosso encontro com a Bíblia e com a vida, seguindo a liturgia diária, Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, nos apresenta hoje três advertências de Jesus aos seus discípulos, em vista do convívio em harmonia na comunidade e na missão. A primeira advertência refere-se ao perigo de se tornar motivo da queda do irmão, particularmente dos mais humildes, induzindo-o ao pecado. São maus exemplos que podem vir tanto de fora como de dentro da comunidade. Atos como abuso de poder, apego ao dinheiro, desconsideração e desrespeito para com os irmãos podem atingir a unidade da comunidade e provocar o afastamento de seus membros, principalmente os mais humildes. A seguir, temos a exortação ao perdão para com aquele irmão que peca e que se arrepende. Mesmo que haja reincidência, o perdão será renovado sete vezes, isto é, sem limites, desde que haja manifestação de arrependimento. Todo convívio comunitário é complexo e vulnerável a atritos, mal-entendidos, discórdias, discriminações, disputas e vários outros problemas. O perdão é uma das atitudes básicas para garantir o bom convívio comunitário, na harmonia e na paz. O perdão é acompanhado do diálogo, que é fundamental para esclarecer as ocorrências de tais atritos entre irmãos e levar à reconciliação. A busca do diálogo e da reconciliação deve ser constante na comunidade. Finalmente, quando os discípulos pedem a Jesus, aumenta nossa fé, Jesus responde que a fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda, pode operar grandes coisas. Pela fé, os discípulos têm a certeza da presença de Jesus entre eles, reunidos em comunidade. A comunidade viva, com a presença de Jesus, inspirada pelo amor misericordioso, torna-se fonte de vida transformadora da própria sociedade. A reconciliação deve atingir as próprias estruturas sociais, onde minorias privilegiadas e ambiciosas ofendem a dignidade das maiorias pobres e excluídas. Que, com uma fé plena, o Deus da paz e do amor seja sempre acolhido em nossas famílias e comunidades, renovando a esperança no mundo. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. O novo EP, Deus nos abraça eternamente, nos apresenta canções para liturgia e celebrações para nos despedirmos em harmonia daqueles que amamos. Daí-lhe, Senhor, o descanso eterno. Que os esplendores da luz perpétua o iluminem na presença do Senhor. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep. Um lançamento Paulinas Comep.